As minhas expectativas como coach é conseguir desenvolver pessoas, me desenvolver e cada vez mais capacitar líderes para o mercado financeiro. O Sul e você é um progestrante excepcional. O cara tem uma carga de conhecimento de mais de 15 anos, tem diversas formações, diversos aprendizados e muita experiência para passar para a gente. A didática está sendo excelente, pois a gente está tendo um networking muito bom entre várias pessoas, se conhecendo de vários cantos do Brasil. Eles estão me acompanhando, estão me ajudando, eles têm aplicativos, o networking pela internet é excelente, muito bom.